Não, não precisa disso. A vida tá indo lá. Vai explicando, professor. Fala aí. É indução. É o quê? Ah, mano, a água, Gustavo. A água. Olha lá em cima como é que tá. Até a Clara tá vendo. Gente. E a cara da Clara. Professor, essa gambiarra tem o que fazer? Tem que mexer, porque senão... Então pra qualquer jeito você vai ter que ralar pra burro, né? Vai, tira. E apagou, já acabou, já? Agora ele vai descer, afilma. Vai descer. Daqui a pouquinho ele vai descer. Isso é perigoso. Dá maior trabalho, cara. Cadê a tabinha? Ué, você tirou o... Eu vou querer esse um peitadinho. Olha esse negócio aí de prótese. Choca! Choca o... A lamparina. Que lamparina, velho? Não sei o que tá no fim dela. Você apagou a lamparina? É porque agora vai descer, ó. Tá lá o café descendo. Agora ele tá coando. Que massa. Aqui, ó. Eu nunca vi uma coisa dessa. Inédito, né, velho? Hã? Isso aqui vai pro Guinness. Você falou que era de diamante, né? Mas é... Passando diamante aí, né? Esse vidro, ele é próprio de diamante pra não quebrar ele, não trincar aí embaixo. Ele é feito... Daí aqui dentro, o pó fica sequinho. Olha. Aí você tira... Ó, o pó não vira mais, ó. Tá sequinho. E aí você lava ele? Eu lavo ele. Você joga na pia esse aí? Jogo. Eu jogo? Não. Esquitope, né? Ponha ela com bastante corrente. Você tem que deixar ela correr. Esquitope, né? A senhora, ser ecologicamente correto é... Ah, que top! É orgânico esse aí. Pode. Não é orgânico. Claro que é orgânico. O que é orgânico, Jonathan? Esse pó, Léo, é bom pra limpar planta? Pra limpar? Minha avó, minha avó, minha tia, meu tio comprou.